A Montanha Mágica, de Thomas Mann, passagens e comentários, esse é o número 125. Vamos lá, ainda a página 110 da Companhia das Letras. O último parágrafo, o único parágrafo que começa nessa página. Eu já li para o vídeo passado, mas agora eu quero abordar um outro aspecto, talvez mais difícil. Com isso, os pensamentos de Huskastorp começavam a rumar para Ludovico Settembrini. E ele corou, assim como fizera certa vez quando o escritor entrara de súbito no seu quarto de doente, acendendo repentinamente as luzes. Sem dúvida, Huskastorp poderia ter dirigido ao italiano também as suas perguntas relativas aos enigmas transcendentais. Vamos ter isso em mente. O que o Huskastorp está buscando são respostas para os enigmas transcendentais. Aqueles, para simplificar, aqueles enigmas para além, né? Para além. Vamos colocar assim, para além do que? Deus sabe. A gente já vai tentar se encontrar nisso. Ele teria se dirigido ao italiano para as suas perguntas relativas aos enigmas transcendentais. Fosse apenas para provocá-lo ou por pirraça. Sem a esperança de receber uma resposta humanista que só se preocupava com os interesses terrestres da vida. Mas depois do baile de carnaval e a cena emocionada com que Setembrini saíra da saleta de música, as relações entre Huskastorp e ele haviam se entibiado, ou seja, se tornado mornos, até certo ponto. O que explicava pela consciência pesada de um e pelo profundo agastamento pedagógico do outro. A consequência era que se evitavam mutuamente e durante semanas inteiras não trocavam palavra alguma. Huskastorp continuava a ser um filho enfermiço da vida aos olhos do senhor Setembrini? Não, ele provavelmente era agora um desenganado aos olhos desse homem que procurava a moral na virtude e na razão. E Huskastorp punha-se a recalcitrar com relação ao senhor Setembrini. Cerrava o selho e franzia os lábios cada vez que se encontravam, enquanto o olhar negro e brilhante do italiano pousava nele uma reprovação silenciosa. Se fosse para ter um tema nesse vídeo, talvez o tema fosse o seguinte. A capacidade do Setembrini de resolver os enigmas transcendentais. Bom, duas passagens eu gostaria de enfatizar nesse parágrafo, mas talvez fosse mais interessante primeiro falar que, aparentemente, o Setembrini não tem essa capacidade de lidar com os enigmas transcendentais. Tendo isso em mente, vamos para as duas passagens. Receberam a resposta do humanista, que só se preocupava com os interesses terrestres da vida. Então, o primeiro motivo pelo qual o Setembrini não pode dar respostas aos enigmas é que ele só se preocupa com os interesses terrestres da vida. A gente já mastiga isso. Segundo motivo pelo qual o Setembrini é incapaz de dar respostas aos enigmas da vida. Porque ele é um homem que procura a moral na virtude e na razão. Primeiro, resposta do humanista, que só se preocupa nos interesses terrestres da vida. O interesse terrestre da vida é um interesse relativo ao corpo. Relativo ao corpo em qual sentido? Relativo aos prazeres? Não. Lembre-se que o Setembrini, na verdade, vai ter aversão a muitos dos prazeres, porque são prazeres ilícitos, etc. Então, como que o Setembrini faz esse culto aos interesses terrestres sem ser o culto do prazer? E aí, basicamente, uma resposta possível é o Setembrini faz o culto à sobrevivência, à existência. A nossa existência terrena, basicamente, é uma existência animal. Animal não no sentido de que nós não temos civilização, muito cuidado com isso, mas animal no sentido corporal. Então, qual é o propósito do ser humano? É perpetuar a existência. Ou seja, a coisa mais importante que existe, muito cuidado, porque essa é a ideia que, digamos assim, nos rodeia hoje em dia, é assim, eu tenho que preservar a vida. E eu preservando a vida, depois o resto é coisa subjetiva, é o que cada um acha, essas coisas que não têm tanta importância assim, né? Então, quanto mais eu conseguir afastar a morte e quanto mais eu conseguir continuar com saúde corporal, mais eu estou cumprindo o meu propósito. Então, a vida se resume em preservar a existência biológica, ok? A vida se resume em preservar a existência biológica. Tenha isso em mente e veja o quanto que isso é atual. Mas o Hans pressente que existem questões mais importantes que a nossa mera existência biológica, que o nosso mero conforto, que a nossa mera saúde corporal. E nisso a gente pode inferir que, talvez a saúde, o conforto, o bem alimentar-se, etc, etc, eles não precisam ser o objetivo da existência, mas aquilo que está ali para nos ajudar, nos, digamos assim, nos dar uma base para seguir alguma coisa que essa sim é o objetivo de toda a existência. Ainda, se só os interesses da vida interessam, né? Interesses da vida interessam, então os sacrifícios que custem a vida não vão ser possíveis na mentalidade do setembrino. Quais são os sacrifícios que são aceitáveis se uma vida preserva mais vidas? Só que eu não sei se você teve esse senso de desconforto. Bom, e qual que é o objetivo maior dessas vidas? Então o único motivo pelo qual eu posso sacrificar a minha vida é para salvar outras vidas, para preservar outras vidas biologicamente, né? E o que essas vidas podem fazer de mais nobre? Preservar outras vidas. E aí você não tem um fim nessa coisa, né? Então você vive, vive, vive. A coisa que eu posso fazer, em vez de viver 70 anos, 70, viver 80, 90, mocha, quem sabe com toda a nossa tecnologia, viver 120 anos. E aí alguém pergunta, tá, mas qual foi o objetivo da sua existência? Você responde, eu vivi 120 anos, né? É esse, é isso que Setembrini tem, consciente ou inconscientemente, em relação à existência, né? Novamente, muito cuidado, muito cuidado, porque quando se fala disso, você já notou o meu tom de crítica, essa visão, aí você fala, ah não, então significa que a gente não tem que se importar com a vida? Não, não é isso. Significa que existem questões que transcendem a vida. Existem questões que são mais importantes que o nosso bem-estar. Vou te dar um exemplo. Pra um cara como o Bach, pra um cara como o Mozart, pra um cara como o Beethoven, se ele tem que escolher escrever a sua maior obra e usar toda a sua saúde pra isso, ao ponto de morte ele vai fazer, porque existe algo mais importante que o meros viver mais 20 anos, né? A obra dele, aquilo pra qual ele foi chamado, é mais importante que tudo. E se ele puder preservar a vida, preservar o conforto e fazer a sua obra, muito que bem. Mas se ele tiver que escolher entre uma coisa e outra, ele vai escolher a sua obra, né? Ok. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual não dá pra perguntar pro Setembrini sobre os enigmas transcendentais. Porque o Setembrini vai perguntar, tá, mas o que nós ganhamos com isso? O que nossa existência ganha com isso? As pessoas vão viver mais? As pessoas vão viver melhor? Então, se não vão, se não vai fazer diferença nenhuma, nem agora e nem no futuro, então é uma questãozinha que você tá fazendo aí por diversão, né? Bom, vamos para o segundo motivo pelo qual Setembrini é desabilitado pra responder essa questão. Porque o Setembrini procura a moral na virtude e na razão. Eita! Primeiro, moral, moral, virtude, mas não é mais ou menos a mesma coisa? E o que tem procurar a moral na virtude e na razão? A razão não é ter moral e ter virtude? Então, pra isso, eu vou dar um sentido possível. Lembre-se que no dicionário, você vai achar diversos sentidos pra cada uma dessas palavras. Eu vou dar um sentido possível pra cada uma dessas palavras, porque, na minha opinião, aí as coisas se encaixam. Vamos entender moral aqui como a vida moral. E aí eu trouxe moral nesse viés, digamos assim. Moral é pertencente ao domínio do Espírito do homem. E a vida espiritual. Ok? A vida espiritual. Perceba que até agora nós não estamos falando sobre certo e errado. Então, nesse caso, a gente não está falando sobre moral, imoral, amoral, e assim por diante. Não estamos falando sobre isso. Agora, se falamos de virtude, a virtude é o quê? Qualidade do que se conforma com o que é considerado correto e desejável. Ou seja, a virtude, nesse sentido de virtude, eu amo a palavra virtude e a palavra moral em outros contextos. Ok? Só estou tentando um significado aqui. Nesse sentido de virtude, a virtude é aquilo que tem em vistas algo mais. Qual é esse algo mais? O parâmetro, né? Então, olha, você vai fazer isso. Não é legal você fazer isso. Eu critico o que você está fazendo porque tem esses parâmetros aqui e você está indo contra esses parâmetros. Ok? E o que é a razão? A razão é o raciocínio que conduz a indução e a dedução de algo. Ou seja, todo homem é mortal, Sócrates é homem, Logo, Sócrates é mortal. Então, a razão, ela tira conclusões. Ou seja, se você vai fazer tal coisa e dessa coisa decorre outra coisa, logo, essa terceira coisa é necessária. Então, a razão, ela consegue dar explicações para tudo. Tanto essa virtude e essa razão são empecilhos, tanto a virtude e a razão são empecilhos para que o setembrino consiga, de forma satisfatória, dar alguma resposta sobre a moral para o Hans. Vamos entender? Bom, e aí a pergunta se torna o seguinte. Onde mais procurar a moral? Se não é na virtude, se não é na razão, onde mais procurar a moral? E eu fico feliz com a minha interpretação porque parece que se encaixa no caso do Hans, se a gente pensar que a moral o Hans está procurando, ou seja, a riqueza da vida espiritual, ou seja, a riqueza da complexidade do mundo, ele busca na percepção, ele quer perceber as coisas. Repare que muitas, muitas, muitas vezes o Hans não tem resposta satisfatória. Ele, na verdade, não tem resposta satisfatória para quase nada, mas ele quer buscar essas perguntas meio que naturalmente, sem nenhuma conclusão já posta, porque perceba, se a moral, se a virtude é isso daqui, esse sentido de virtude, a virtude é seguir algumas regras já postas, você já tem a conclusão. Então, o que você tem que fazer? Você tem que adaptar a tua percepção aqui para que, e é isso que o Setembrini faz, para que essa percepção corrobore com as conclusões morais. e outra, eu vou usar a razão, ou seja, por que pensar sobre tal e tal e tal questão, se essa questão não leva a nada, não leva a conclusão nenhuma. E aí, a gente lembra, por exemplo, da crítica do Setembrini em relação à música. Tem uma música que não leva a lugar nenhum, se ela não leva a lugar nenhum, logo, ela não tem virtude, ela não segue alguns padrões do que é certo e errado e ela não tem razão de ser, ela não gera nada, né? Então, não tem porquê, ao contrário, ainda tem muita música que ela é... como é que é? Nociva. Muita música nociva, né? Perceba, essa não é a postura do Huss, ok? A gente vai vendo, conforme o Huss vai avançando, que há sim um sentido para além daquelas experiências que ele está tendo, mas ele não tem aquele sentido ainda, ele vai deixando a experiência acontecer e vai se amadurecendo. Nesse quesito, e volto a ressaltar as características humanísticas, positivistas, né? Otimizadas do Huss, do Setembrini, nesse sentido, por oposição, o Hans, ele não tem itinerário nenhum para a sua descoberta, para o seu amadurecimento filosófico. O Hans está ali e a gente consegue perceber que ele se entregou ao vício, por exemplo, se entregou ao eterno presente e se entregou a esse descaso pela vida, esse amor pela morte, mas ele foi, ao mesmo tempo, se aperfeiçoando, notando tudo isso, ao ponto que, depois de ter se entregado, ele parece que naturalmente sai disso com alguma maturidade, né? Para perceber questões que estão para além da nossa, da nossa, digamos, do nosso mundo humanista, para além da nossa existência corporal. Ou seja, questões essas que são os enigmas transcendentais. questões. E aí Obrigado.